Oi meninas, tudo bem? Então vamos lá para o nosso primeiro vídeo de maquiagem aqui do canal. Eu tô super empolgada, ainda meio nervosa, mas eu acho que ficou muito legal a maquiagem e eu espero muito que vocês gostem. Eu usei cores da paleta Kataline Hill, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu usei essa paletinha aqui, que vocês encontram super fácil. E é isso! Vamos assistir? Bom meninas, então vamos lá começar essa maquiagem. Eu começo aplicando na minha pálpebra o jumbo branco da Shop Bella. Ele vai fixar e vai pigmentar a minha sombra. Vejam que eu aplico um pouco dele, só na pálpebra móvel. E depois eu venho com o dedo e vou espalhando. Então eu começo fazendo o côncavo. Eu vou usar o pincel número 6 do kit da Luciane Ferraz, que ele tem essa pontinha de lápis, assim, de caneta. Aí eu venho com a paleta da Kataline Hill e pego essa sombra marrom aqui. Como vocês podem ver, eu praticamente não tenho côncavo. Então eu tenho que, ó, desenhar um côncavo aqui. E aí eu faço ele e já vou esfumando. Agora eu venho com a sombra iluminadora, que vai ser essa daqui da paleta. Ela é meio champanhezinha, assim. Ela é iluminadora. E eu vou pegar bastante sombra. E vou aplicar ela do canto interno até o meio da minha pálpebra. Sem me preocupar, eu posso aplicar ela na minha pálpebra inteira. Depois de aplicar a sombra iluminadora no canto interno do meu olho, eu vou passar a sombra principal dessa maquiagem, que é essa sombra cobra, aqui, ó. Essa cor é super tendência agora. E ela fica linda na maquiagem. Pra fazer essa parte, eu já vou vir com o cartãozinho aqui do lado. E eu uso ele dessa forma, que é pra eu poder delimitar bem direitinho até onde que eu posso maquiar. E essa é uma dica muito boa pra quem tem os olhos pequenos como os meus. Porque quando a gente tem um olho muito pequeno, a gente tem o costume de subir muito no côncavo. E esquece de usar o canto exterior do olho. Então é muito importante a gente fazer assim. Aí vai demarcar bem até onde é que tu pode ir. E começa, ó, a aplicar a sombra na pálpebra. Aplica bem ela, deposita. E aí depois vai espalhando. Sem se preocupar. Só vai até ali o final, vai em cima do cartão. Pronto. Apliquei a sombra. Agora, muito importante, ó. Vejam como ela ficou retinha aqui no final. Muito importante é a gente vir... Agora não precisa. Muito importante é a gente vir com a sombra iluminadora, de novo. E isso mais em cima dessa sombra cobre. Por quê? Porque assim a gente não cria aquela divisão entre uma sombra e outra. Não fica aquela coisa marcada. A gente não consegue ver onde que começa uma sombra e termina a outra. Esse passo é muito importante. Tá? Isso dá um aspecto bem profissional pra maquiagem. Feito isso, ó. Ficou bem ensumado. Aí se precisar, volta de novo com a sombra cobre. Pra dar uma avivada nela. Ok. A gente já tá perto de finalizar a maquiagem. Essa maquiagem é muito fácil. Agora a gente vai vir com a sombra preta da paleta Katarina Hill. Essa sombra aqui. Vai pegar o cartãozinho. E vai, ó. Fazer a marcação aqui no fim. Faz. Feito isso. Agora eu venho com o delineador. Que é essa caneta delineador aqui do Marcelo Beauty. Deixa eu mostrar pra vocês. E vou fazer o meu delineado. Também pro delineado eu uso o cartãozinho, tá? Gente, eu sou péssima no delineado. Então, relevem se não ficar aquela perfeição, tá? Vai fazendo bem fininho. Claro, se você tem pouca pálpebra como eu, se tem pálpebra pequena, o ideal é que sempre faça um delineado bem fininho. Porque quanto mais grosso for o seu delineado, mais você vai ocupar a pálpebra. E aí a sombra não vai aparecer. Vem aqui, ó. Usa o cartão. Faz um gatinho. E pronto. Agora eu dou uma corrigidinha. E pronto. O delineado tá pronto. Agora a gente vem com o rímel. Esse rímel aqui é o extra longo curvado da Dylos. Gente, ele é muito bom esse rímel. Ele realmente vale a pena. Se vocês estão procurando um rímel de marca nacional, que vale a pena, que seja bom. Esse é o rímel. E agora eu vou fazer a parte de baixo do meu olho. Pra parte de baixo, eu vou pegar o pincel número 12 do kit da Luciane Ferraz, que ele é assim, ó. Ele é bem pequenininho. E ele é mais firmezinho. Ele é ideal pra fazer isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar a sombra preta, mesmo que eu usei no fim do olho. E vou marcar bem rente aos meus cílios inferiores. Por que que eu tô fazendo isso? Eu não gosto de usar lápis preto, nem lápis branco, nem lápis bege. Eu não gosto de lápis na minha linha d'água. Então eu sempre faço esse efeito, esse esfumado abaixo da linha d'água aqui. Que é pra dar um efeito de deixar o meu olho maior. Se você usa só o lápis preto, sem fazer esse esfumado, e você já tem o olho pequeno, o seu olho vai ficar ainda menor. Então o ideal é sempre que você, quando for usar o lápis preto, faça esse esfumado, porque ele dá um efeito de abertura dos olhos. Agora eu venho de novo com a máscara de cílios. Agora eu vou aplicar o cílio postiço e já volto. Bom, meninas, agora eu vou dizer pra vocês o que eu usei na pele. E vou terminar o vídeo com vocês, porque como vocês podem ver, eu ainda tenho algumas coisinhas pra corrigir aqui. Como base, eu usei o BB Cream da L'Oreal. Usei a paleta de pó compacto da Felicitar, como pó e como contorno. Como pó eu usei o meu tom, que é esse aqui, e como contorno eu usei esse aqui. Agora eu vou pro corretivo. Eu vou usar esse aqui da Tracta, que eu adoro. Aí eu aplico ele. Aplico assim mesmo. E aí eu, com o pincel Língua de Gato, eu adoro aplicar corretivo com o pincel Língua de Gato. Tô toda nervosa ainda, já que é o primeiro vídeo de maquiagem, espero que dê certo. Ó, eu venho aqui, aproveito já pra corrigir. Aí eu já dou aquela iluminada na pele. Eu tô olhando pra cá porque o meu espelho é aqui na frente, tá gente? Eu ainda não tenho aqueles espelhos de mesa. Daí, eu não vou olhar pra câmera, desculpem. Mas vocês tão vendo, né, que eu tô corrigindo aqui, ó. Aqui no final também, eu passo o corretivo bem rente à sombra, pra ficar bem certinho, bem retinho. Aí dou uma puxadinha aqui pra baixo, que é pra dar aquela iluminada. E é isso. Eu esqueci de corrigir a sobrancelha. Já vou falar pra vocês que eu corrigi minha sobrancelha com um lápis de sobrancelha universal da Colos. Eu não gosto da minha sobrancelha muito marcada, tá gente? Mas eu gosto dela bem corrigidinha. Como vocês podem ver, eu não sou muito... Eu não faço com muita delicadeza. Eu só vou passando o lápis mesmo. E aí depois venho com esse pincel aqui. Que pra mim é um dos melhores pincéis que existem. E ó, e pintei. Agora eu vou finalizar a minha pele. Como blush eu vou usar o pó bronzã da Essencial, que ele tem alguns brilhos. E eu passo um pouquinho por cima do contorno. Dou aquele sorrisinho amarelo. E passo na minha bochecha. Ou na Marcelo. E como iluminador eu vou usar o Lumina, também do Marcelo Beauty. Eu vou usar ele com esse pincel aqui da Clás Vogue, que eu já vou até aproveitar pra mostrar pra vocês. Que ele é assim, ó. Ele é de iluminar. E ele é super parecido... Deixa eu achar aqui pra vocês. Com o F35 da Sigma. Que muitas blogueiras usam pra iluminar também. Ele é bem pontudinho, ó. E eles, olha só, são super parecidos. Esse da Clás Vogue, ele é mais gordinho. Então, além dele ser bom pra iluminar, porque ele esfuma bem, ele é ótimo pra fazer contorno, tá? Então, ó. Eu vou iluminar. Eu gosto de maquiagem bem iluminada, gente. Eu adoro iluminada. Eu acho que é a melhor parte da maquiagem. De batom, eu escolhi o Angel, do Marcelo Beauty. Que é esse coralzinho aqui, ó. Bom, gente. Esse é o resultado final da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem se, de repente, o vídeo não ficou tão bom com relação ao foco, com relação à iluminação. Mas é que eu tô começando, tá? Então, me deixem nos comentários aquilo que vocês querem que eu melhore. Que eu vou procurar sempre corrigir. E também me deixem ideias de vídeos pra eu estar postando aqui. Se vocês gostaram, dá um curtir aí pra me ajudar agora que eu tô começando. Se inscreva no canal. E volte sempre. É isso. Tchau.